A secretaria dispõe dos agendamentos, dispõe do drive, justamente para que a população possa ser vacinada o mais rápido possível. Essa é a determinação do prefeito Rogério Poulos. Vacina não deve ficar na rede de frio. Vacina deve ir para o braço da população o mais rápido possível. O que nós observamos é que provavelmente pessoas estão escolhendo vacina, estão deixando, às vezes, de ir a determinados locais, acreditando que em determinados pontos exista vacina que não seja do interesse daquela pessoa se vacinar. Isso não pode acontecer. Quando a pessoa deixa de se vacinar, ela não prejudica a si somente. Ela prejudica toda a cidade, toda a sociedade, porque ela expõe a aumento do risco de contaminação, de disseminação e de gravidade da doença. E quais as medidas estão sendo tomadas, secretário, para punir essa pessoa que está achando que ela está num bar e escolher a marca da cerveja? As pessoas que estão aí realmente escolhendo vacinas. Que tipo de punição, que tipo de comportamento vocês estão adotando? O prefeito Rogério Cruz saiu na frente dando exemplo para todo o país, onde ele publicou um decreto recentemente em que as pessoas que estiverem escolhendo vacina devem assinar um termo de reconhecimento, de recusa de vacina. Caso não assine, esse documento será assinado por testemunhas e essa pessoa será encaminhada para o fim da fila após as pessoas de 18 anos a terem sido vacinadas. Então, a importância das pessoas entenderem que não é uma campanha de vacina A, de vacina B. Trata-se de uma campanha de vacinação contra uma doença grave, de alto impacto social, de alto impacto na vida das pessoas e com alta mortalidade. Então, a campanha precisa ser efetiva. Pois é, e eu acho que as redes sociais, né? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todas as redes sociais deveriam criar um movimento para começar a banir esses vídeos, essas informações com fake news, ajudar a divulgar só a informação verdadeira, né? Porque a gente vê tantos vídeos idiotas de pessoas trazendo informação que nem nada tem que ver com a realidade e vai criando essa cultura disso tudo. Mas o importante, secretário, é quem tem 35 anos ou mais aqui em Goiânia já pode buscar a vacina, né? Isso, Alex. Essa campanha, como já foi dito várias outras vezes, é uma campanha típica em que a logística de recebimento das vacinas é muito comprometida pela escassez de doses. Então, cada vez a estratégia se faz necessária alguma modificação. O agendamento já está completamente preenchido. As vacinas que foram agendadas já foram agendadas, a capacidade das doses que chegaram até segunda-feira. Então, a disponibilidade de doses agora é somente por espontaneidade no drive-thru. Mas eu tenho uma notícia boa para as pessoas que ainda não agendaram, têm mais de 35 anos e querem se vacinar. Até agora há pouco, haviam disponíveis mais de 700 senhas ainda lá no drive do Passeio das Águas. Então, você que tem 35 anos ou mais, dirija-se para lá, vacine-se. Pois é, então você que tem 35 anos ou mais, ao invés de você estar tentando agendar no aplicativo, vai lá para o shopping Passeio das Águas, ainda tem essa disponibilidade. Nem fila não tem. A Cristal mostrou agora. Está vazio, está vazio. Você chega lá e já vacina na hora. Então, atenção, gente. Não vamos esperar o pior, não. O pior é o que é pegar Covid, é morrer de Covid, nova cepa que infelizmente entrou no Brasil. Então, se a gente tem uma vacina à nossa disposição... Você nunca perguntou a marca da vacina da gripe? Você nunca perguntou a marca da vacina contra a pneumonia? Você nunca perguntou aquelas goticas que colocam na boca da criança? Você nunca nem perguntou nem qual laboratório que faz? Duvido que você, que está agora escolhendo vacina, você já se preocupou com o fabricante do seu remédio? Você nunca se preocupou com isso? Por que você vai estar preocupado com marca, com o laboratório que fez todas as vacinas disponíveis, são autorizadas e são eficazes? Ou você já perguntou qual o nome do laboratório da gotinha lá para o seu filho? Você nunca perguntou. Por quê? Porque se está na rede pública, é porque tem qualidade. Simples assim, né? Secretário, muito obrigado aqui pela participação. Vamos torcer para que a população realmente tenha essa consciência de que só depois que todo mundo estiver vacinado é que a gente vai se livrar dessa pandemia. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor, secretário. Boa tarde, Joares. E parabéns pela sua fala. É isso mesmo. Nós precisamos que as pessoas entendam da responsabilidade de se vacinar e não de ficar escolhendo vacina. Boa tarde. Boa tarde.